O comércio de carros online tem se tornado cada vez mais popular no Brasil. E com o avanço da internet, está cada vez mais fácil o processo de anúncio para os vendedores e de busca para a negociação dos compradores. Porém, com todo esse avanço na tecnologia, proporcionou também um ambiente maior para o aumento de golpes virtuais. Em Paranavaí, somente nesta semana, duas pessoas foram vítimas de golpes de compra e venda de carros pela internet. Em uma delas, a vítima perdeu mais de R$ 2.600. De acordo com a polícia militar, a vítima, uma senhora de 53 anos, contou aos policiais que teria visto o veículo anunciado em um site de compra e venda pela internet e que ela, inclusive, teria efetuado um depósito de R$ 2.600 ao ex-telionatário como adiantamento. Ela agendou um horário em um local para retirar o veículo e, ao chegar lá, encontrou o verdadeiro proprietário do carro, um homem identificado como jovem de 19 anos, que contou a ela que não teria recebido essa quantia e foi aí, então, que ela percebeu que teria caído em um golpe. A gente esclarece para as pessoas que elas têm que estar muito atentas durante essas compras online. Não que não sejam seguros, são, mas elas têm que tomar certos tipos de cuidado. O que acontece nesse tipo de golpe que foi o que aconteceu ontem? Uma pessoa faz uma propaganda verdadeira, porém, o golpista, ele printa essas telas, retira essas informações e faz uma propaganda, no caso, de venda falsa. E a pessoa, o que acontece? Ele oferece por um valor menor. E é isso que a gente tem que ter o maior cuidado. Esse valor menor, esse pedido de entrada para uma coisa, um bem que você ainda nem tem ele em mãos, nem tem nenhum documento. Outro cuidado também. Normalmente, o golpista, ele passa o nome do pix de uma pessoa, um terceiro ainda. Então, assim, eu estou comprando do João, mas ele passa para eu fazer um pix para Maria. Então, assim, isso é estranho. E isso são alguns dos detalhes que a pessoa tem que prestar atenção. O advogado Ademir Giandotti explica que, nesses casos específicos de golpes e fraudes, há alguns procedimentos jurídicos que podem ser feitos para reaver o dinheiro de volta. Mas, em muitos casos, isso não acontece. São três procedimentos que a vítima tem que fazer. Primeiro, ir na delegacia de polícia da sua cidade e registrar um boletim de ocorrência, que isso se trata de um estelionato, o falso intermediário. Ele vai intermediar a venda de um carro e é tudo fake, não é verdade. Então, ele se enquadra nessa modalidade aí do artigo 171 do Código Penal. O pessoal da polícia vai saber o que fazer, vai registrar esse boletim de ocorrência. O que a vítima tiver de provas materiais e também testemunhais, terá que levar à delegacia de polícia. Após isso, ele pode ir até o PROCON, porque se trata, sim, de um caso de comércio. É uma relação comercial, onde a pessoa está querendo comprar. Ela não sabe que é um falso intermediário. O terceiro passo, sem dúvida alguma, tem que entrar com uma ação indenizatória. Tudo que ela tiver sobre essa pessoa que aplicou o golpe, telefone, endereço, a conta que ela transferiu esse dinheiro, procure um advogado e ele vai entrar com uma ação indenizatória para tentar reaver esse dinheiro que ela deu de entrada.